Professores, estudantes de graduação e de pós, coordenadores, aplicadores e pesquisadores se reuniram essa semana para debater o teste de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, o CELP-BRAS. Ele foi criado para atender estrangeiros que vinham para as nossas universidades federais. Aos poucos foi conquistando outros públicos, como interessados na validação de diploma ou ainda empregadores que exigem o exame de seus funcionários que vêm de fora. Exames de proficiência, exames externos em geral, são instrumentos muito potentes de política porque eles envolvem poder e determinam um rumo, uma direção para o ensino da língua. É o caso do exame CELP-BRAS que foi criado em 1998, começou a ser implementado a partir de 1998 e em toda essa trajetória realmente tem tido impactos muito positivos na promoção da língua portuguesa internacionalmente e no direcionamento do ensino de português no Brasil e no exterior. Esse aumento da procura se justifica em números. Quando o teste começou a ser aplicado, lá em 1998, participaram 127 estrangeiros. Hoje, são mais de 10 mil candidatos todo ano. No exterior, as provas são aplicadas em centros culturais mantidos pelo Ministério das Relações Exteriores ou em universidades. São quase 60 postos nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa. Por aqui, a tarefa fica por conta das federais e das estaduais. No Paraná, referência ao Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, que organizou o evento. Somos três postos aqui no Paraná e aqui em Curitiba é o CELIM, juntamente com a universidade que aplica o exame. Nós fazemos toda a formação dos aplicadores, das pessoas que vão fazer a aplicação da prova oral e também operacionalizamos a aplicação da prova escrita. A gente sabe que cada vez mais, em todas as universidades brasileiras e mundo afora também, as pessoas estão interessadas em estudar português como língua estrangeira. O exame CELP-BRAS é, com certeza, um dos tópicos importantes para quem está entrando para essa área. A programação trouxe minicursos, mesas redondas e palestras sobre políticas linguísticas, aspectos interculturais do exame, letramento e avaliação. A conferência de abertura foi realizada por um dos mais respeitados linguistas brasileiros, o professor Carlos Alberto Faraco. Ele falou sobre a internacionalização da língua portuguesa. Primeiro, o reconhecimento, o começo de uma língua que, em seu dinamismo sócio-histórico atual, não tem um único, mas vários centros de radiadores e modelos de referência linguística e cultural. Devendo a essa diversidade, está cada vez mais explícita e transparente e assumida nas nossas políticas de promoção e difusão da língua. Eventos como esse, de acordo com os próprios organizadores, fazem com que a gente pense a importância da internacionalização e da sua relação com a educação, mas de uma outra perspectiva. Além de aprender os idiomas mais falados no mundo, precisamos difundir o nosso, o que quer dizer valorizar a cultura brasileira.